Que a gente possa ter o maior desfile que o Galo já fez, o mais tranquilo, o mais alegre. Tá todo mundo muito animado, os artistas estão muito animados esse ano também pra fazer o Fulião pular muito. São quase 70 polos que a gente tem espalhado em todos os bairros e eu vou acompanhar o Carnaval, a alegria do Fulião em todos os lugares do Recife. Legenda Adriana Zanotto